Hoje eu vou te dar 5 dicas para você gravar vídeos melhores usando o seu celular. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e aqui nesse canal eu ensino diversas formas de você melhorar a qualidade dos seus vídeos. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal para não perder nada e vamos para o conteúdo. Muita gente utiliza o celular como meio de gravar os seus vídeos de conteúdo. Então hoje eu vou te dar 5 dicas, 5 formas de você deixar os seus vídeos gravados com o celular com muito mais qualidade. Então vamos para a primeira dica. Iluminação. Essa é a primeira dica com certeza para quem utiliza principalmente o celular para gravar vídeo. Como o sensor da câmera do celular é muito pequeno, ele não tem uma boa performance em baixa luz, ou ambientes que tem pouca luz. Então você tem que se ater bastante na iluminação do seu ambiente, do local que você estiver, para ter uma boa qualidade de vídeo utilizando o celular. Então a minha dica, se você não tiver nenhuma luz artificial, softbox ou alguma luz de LED, por exemplo, utilize a janela, a luz natural. Fique de frente para uma janela, coloque o celular ali e fique de frente com a luz natural em você ou no que você estiver filmando. Então cuide bem da iluminação, tá ok? Se você tiver dúvidas sobre algum tipo de iluminação, eu tenho alguns vídeos aqui no canal, pode dar um confere lá. Segunda dica é a estabilização. Uma imagem estável, nada de imagem tremida. O celular, muitos deles não tem estabilização no sensor ou na imagem. Então se você for gravar com o celular na mão, é muito mais fácil de você ficar tremendo. Ninguém merece assistir aquele vídeo todo tremido, então coloque em algum tripé, faça algum apoio numa mesa, em cima de livros, algum lugar que o seu celular fique estável e tenha uma boa qualidade de imagem. Agora, se o seu conteúdo é externo, é na rua, né? Por exemplo, você faz vlogs na rua e você precisa estar andando, fazendo seus vídeos, tem alguns estabilizadores, tá? Eletrônico de celular, específico de celular, que você vai colocar ali, encaixar o seu celular e vai ter uma imagem muito mais estável. É incrível a estabilização que esses equipamentos têm. Então dá uma olhadinha. O nome é Gimbal, tem da marca DJI ou da Zion. Dá uma olhada. Eu vou deixar o link aqui na descrição de alguns. Pode dar um confere ali se você quiser ter a imagem mais estabilizada. A terceira dica para melhorar a qualidade dos seus vídeos gravando com o celular é o áudio, tá? O áudio é de extrema importância na gravação de um vídeo. Pode ter as melhores imagens. Se o áudio for ruim, o vídeo é ruim. Então dê uma atenção especial, né? Para a captação do seu áudio, para que o seu vídeo tenha muito mais qualidade. Eu recomendo, então, utilizar um microfone, tá? Um microfone externo, um microfone de lapela, um microfone direcional no seu celular, para essa qualidade de áudio ser muito melhor. Porque a qualidade do microfone só do celular é horrível, tá? Ele pega muito o som do ambiente, né? Daí fica aquele ruído em cima da sua voz. Então um microfone de lapela plugado aqui no celular mesmo vai trazer muito mais qualidade. E até mesmo o fone de ouvido do celular tem um microfone. Ele é muito bom. Você pode usar, caso você não tenha, né? Uma lapela específica para utilizar no seu celular. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre microfones. Clica aqui no card e dá uma olhadinha lá. A quarta dica é o enquadramento. O enquadramento da sua imagem, da sua cena, vai fazer toda a diferença na qualidade do seu vídeo. Procure enquadrar bem você na imagem, né? Deixe o celular num tripé, numa distância boa, que você não precise dar zoom na imagem, tá? Porque o zoom do celular, ele tira muita qualidade. Então deixe o celular, o tripé, numa distância adequada, para que fique em cima da cabeça, tá? No máximo quatro, cinco dedos sobrando de imagem, né? Do teto que a gente chama. Não deixe o teto muito grande, porque não fica um bom enquadramento. E nas laterais, que mostre apenas o suficiente, ou você no centro da imagem, ou um pouquinho do lado, um pouquinho do outro, né? Assim até vai. Mas não fique mostrando, né? Você todo espremido num canto, e um monte de coisa que não precisaria estar mostrando do outro lado, por exemplo. Imagem de corpo inteiro, somente se for relevante para o seu conteúdo. Ou então, não precisa mostrar todo o corpo. Então, aproxime o celular, deixe no enquadramento bom, né? Ou na cintura, no peito. Quatro dedinhos, quatro a cinco dedos acima da cabeça. E por último, a quinta dica, para dar mais qualidade para os seus vídeos, a configuração de câmera do seu celular. Procure sempre gravar, pelo menos em Full HD, tá? Qualidade de imagem em Full HD, ou então em 4K, se o seu celular tiver. Mas, no mínimo, Full HD. Sempre o celular na horizontal, que o aproveitamento do vídeo depois é melhor. Na horizontal, você pode postar no YouTube, né? Que é o padrão mais aceito para o YouTube, é vídeos na horizontal. Mas, se você for utilizar o mesmo vídeo para colocar no Instagram, por exemplo. Que a preferência é vídeos na vertical. Você consegue aproveitar esse mesmo vídeo, né? Apenas vai tirar as laterais ali, para aproveitar o centro. Do que você gravar um vídeo com o celular na vertical. E, se você for postar no YouTube, não tem o que fazer, né? Não tem como preencher as laterais do vídeo. Então, ele vai ficar uma faixa preta ou branca, quando você colocar o seu vídeo no YouTube. Então, grave o vídeo sempre na horizontal, mínima configuração em Full HD. O foco, pode deixar no automático. A exposição, aí você tem que regular de acordo com o seu ambiente, com a quantidade de luz que tem ali. Que é quando você dá um toque no meio da tela, quando estiver com a câmera ativada. Ele aparece ali para você deixar mais clara ou mais escura a imagem. Então, cuide disso só para não ficar claro demais, né? Aquele branco estourado, ou para não ficar escuro demais. E, se possível, utilize sempre a câmera traseira do celular, tá? Normalmente, a câmera traseira tem mais megapixel, tem mais qualidade do que a câmera frontal. E é isso aí, pessoal. Cinco dicas bem básicas para você trazer mais qualidade para os seus vídeos utilizando o celular. Se você seguir cada uma delas, eu garanto que a qualidade de vídeo vai ser muito melhor. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Deixe o like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.